Eu perdi meus pais e fiquei sozinho, segui meu caminho, isso tudo com apenas 11 anos Fui demais, mas eu tinha e eu tirou, o mundo me tirou, ele muito cedo, culpa daquele demônio Desde bem jovem, talento reconhecido, perdi minhas memórias, meu nome é Muitiro, tô quinto Eu prometi proteger essa terra e pulando com perfeição a respiração do anel Vejo demônio e uma criança que não tem habilidade nessa arte, já que não tem experiência, salvá-lo aqui não é prioridade Loco, pare com isso porque eu vou ser fraco, mesmo que se mova de vaso pra vaso Mesmo que me prenda com o ar que me resta nos pulmões eu vou derrotá-lo A vida de alguém era o pior cenário possível que eu poderia imaginar Mas eu cometi um erro, superiço em minha força, isso porque eu sou forte, eu sou um pilar Se veio pra me salvar, mas não tem como conseguir, pare de se preocupar ou irá morrer aqui As pessoas podem manifestar uma força inacreditável, querendo ajudar alguém, agora entende que eu mato Obrigado Dorme e se aprisionado Não sei mais se vou parado Ao despertar da marca, pude sair vivo Tudo isso porque eu sou o escolhido Sou descendente da respiração do sol Vou voltar riscando, minha vida estou em bom Não importa a dificuldade, sei que consigo Estato de racheira, o tiro, tô quinto Você não me para, agora que eu perdi minha marca Minha espada como é a sensação de acabar com a cabeça arrancada Aquela explosão, nós não chegamos a ter Você não sabe a importância que aquele homem trai Fazer ele sofrer aquilo que eles vão sofrer Você tirou pra mim aquele que era o segundo pai Minha espada como é, achei que tudo muda a nossa voz Minha espada como é, o castelo infinito para nos parar Frente o demônio mais forte, eu não paro de temer Compre o nosso mestre, você tá se recusando a lutar Nunca tá, nunca assumindo o kokyo Eu vou te matar, nem que eu dê minha vida Respiração da névoa, sétimo estilo neblina Encontra um, estou perto de morrer Perdi muito sangue com o braço arrancado Já que não tenho muito tempo de vida Eu vou fazer de tudo para parar Ainda sou útil, posso me mover Agora eu consegui te perfurar O mundo transparente, consigo ver A cor da minha espada, começa a mudar Pro vermelho, já não pode se mexer Rimeji, mexe na Zugawa Não vou deixá-los morrer Para matar o Muzão Mantê-los vivos por bem de todo mundo Arrisquei minha vida confiando em vocês E não me arrependo nem um segundo Meu irmão, entendo só a preocupação Eu fiz isso por mim Não farei que minha morte foi em vão Eu sei que foi muito cedo Mas morri do jeito que eu quis Estou partindo pro outro mundo feliz Sou descendente da respiração do sol Vou lutar riscando, minha vida estou em prol Não importa a dificuldade, sei que consigo Estato de rachira, me tiro, tô que dor Sou descendente da respiração do sol Vou lutar riscando, minha vida estou em prol Não importa a dificuldade, sei que consigo Estato de rachira, me tiro, tô que dor Não importa a dificuldade, sei que consigo Estato de rachira, me tiro, tô que dor Não importa a dificuldade, sei que consigo Estato de rachira, me tiro, tô que dor